Agora eu tenho uma dica pras mamães que estão com bebezinhos aí em casa, sabe por quê? Quando eles começam a comer papinha, a gente tem que ter muita criatividade pra variar o cardápio, não é verdade? Então presta atenção nesta reportagem aqui, porque tem três receitinhas que são bem simples e bem nutritivas também, olha só. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafaela Oliveira e hoje vou dar uma dica de mãe para mãe. Eu tenho um filho que se chama Arthur e ele tem oito meses. Aos sete meses, ele começou a comer papinhas salgadas. Eu não sou muito adepta às papinhas compradas, eu gosto mesmo de usar criatividade ou o que eu tenho em casa pra elaborar receitas nutritivas e fáceis de fazer. Então eu vou compartilhar algumas receitas com vocês e vocês vão ver que é bem fácil e também agrada o paladar do bebê. A primeira receita é um creminho de ervilha. É muito fácil e rápido de fazer. Anota aí os ingredientes. Você vai precisar de uma batata cortada em cubo, três colheres de ervilha em pacotes, não é a ervilha enlatada. Você vai deixar ela de molho da noite pro dia. Duas colheres de sopa de peito de frango picadinho, uma colher de chá de cebola roxa picada e uma colher de café de óleo de coco. Eu gosto mais do óleo de coco porque eu acho ele mais saudável em comparação com os outros óleos. Aqui na colher eu tenho um pouquinho de óleo de coco que eu vou colocar na panela. Então no óleo você vai refogar a cebolinha. Deixa refogar bem até ficar mais transparente. Agora é a vez do frango. Deixa ele bem picadinho pra depois ficar mais fácil dele desfiar. Eu vou deixar a panela tampada pra agilizar o processo. Então agora vem a batata. E agora também a ervilha. Eu tiro a água que ficou de molho, eu coloco só a ervilha. O segredo é refogar bem pra pegar bem o sabor. Depois que eu refoguei, eu vou cobrir de água fervendo ou água mineral. Abaixe o fogo e deixe a panela semi-tampada até cozinhar. Eu deixei um pouquinho só de água pra não ficar muito seco. E agora eu vou bater no mixer pra ficar um pouco mais cremosa mesmo. Eu não coloco sal pro bebê sentir bem o gostinho dos ingredientes. Mas se você quiser colocar um pouquinho, uma pitadinha só, só pra dar um saborzinho, tudo bem. Mas coloque bem pouquinho. E está pronto a receitinha deliciosa desse creminho de ervilha. Agora eu vou dar uma outra receita bem nutritiva e saudável para o seu pequeno. Que é papinha de batata doce, abobrinha e carne moída. Então anota a receita aí. Uma colher de sopa de carne moída. Meia batata doce picada. Meia abobrinha picada com a casca. Uma colher de chá de cebola roxa. E uma colher de café de óleo de coco. Então o mesmo processo aqui, eu já coloquei o óleo. Você vai refogar a cebola roxa. Depois que ela estiver transparente, você já vai acrescentar a carne moída e refoga. Depois você vai acrescentar a batata e abobrinha. Cobrir de água e deixar cozinhar. Fácil, fácil. Depois de cozido, você só vai amassar a papinha com o gás. Como é carne moída, não vai ficar pedaços grandes de carne. E é até bom o seu filho começar a sentir bem os pedacinhos do alimento. Para essa última receita, selecionei uma papinha bem diferente, inspirada na culinária indiana. Então, olha só o que vai. Duas colheres de sopa de lentilha, que você vai deixar de molho da noite para o dia. Duas colheres de sopa de arroz branco já lavadinho. Meio pimentão pequeno, vermelho picado. Uma colher de café de óleo de coco. Meio tomate sem pele e sem semente picado. Duas colheres de sopa de esquinafre bem picadinho. E uma colher de chá de cebola roxa picada. Bom, então eu tenho a colherzinha de café de óleo de coco. E eu vou refogar a cebola roxa picada. Depois que você refogar a cebola, você vai refogar o arroz. Só por alguns minutinhos. Agora, eu vou acrescentar a lentilha sem a água do molho. E o pimentão vermelho. Dá mais uma refogada. Agora, eu vou acrescentar a água servida até cobrir tudo. E deixe cozinhar em fogo baixo. Por último, então, eu vou acrescentar o tomate e o espinafre picado. Eu deixo o espinafre por último para ele não perder as propriedades. Então, aqui, eu vou deixar mais uns 3 a 5 minutinhos para deixar ele bem molinho e está pronta. Agora, é só amassar com o garfo. E aí estão 3 receitas de papinhas super nutritivas, econômicas e muito fáceis de fazer. E espero que o seu filho goste também. Até mais!